E o meu? O meu? Espera aqui. Não. Ai, que perna bonita, né? Tá com a perna na coxa. Tá com a perna na coxa quando? Tá com a coxa quando? Tá fedendo? Alô? 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 Péricles, meu irmão. Como é que você tá? Tudo bem com você? Estou distraída. Tamo junto. A música nova? Não. Prometo pra você, Pérez, que eu tô no último verso, tá? É aquele negócio de fuso horário. Eu me enrolei, irmão. É. Eu vou... Apá, eu vou terminar. Assim que eu terminar a canção, eu te mando, querido. Todos nós. Amém. Pra você também. Tchau, tchau. Não mete essa, Lacraia. Se você tá falando com o Péricles, então eu sou a Shakira e Terezinha é a Beyoncé. Eu tô falando com o Péricles, rapaz. A voz mais aveludada, a voz mais adocicada, a voz mais melódica do Brasil, rapaz. Olha, me encomendou uma canção nova, tá bom? Maúma, canção Maúma. É, Maúma. Péricles, me viu cantando Amor de Sogra, resolveu gravar pra novela das nove e agora tá me encomendando música direto. E aí, o que que eu posso fazer? Pode botar mais caixa registradora que é dinheiro pra caralho. Vai, vai. Gente, peraí, Lacraia. A música Amor de Sogra é sua? Tu não sabia? Não. Ó, Amor de Sogra é minha, Jess Cat. E adivinha quem foi a minha musa inspiradora? Eu. Eu. Ou sem noções. Deixa eu te ligar pra vocês uma coisa. O tema da novela, Amor de Sogra. Sogra. Filha da Sogra. Eu. Ou seja, quem é a musa? Joe. I'm sorry, Jess Cat, but... My musa inspiradora é Stu. Dona Jo. So Joe. So Joe. Of course que sim. A senhora Dona Jo sempre foi o amor de sogra pra mim. Aí, irmão, gostou? Gostei, eu adorei. Larga de ser falsa, comadre. Ainda há pouco tava aqui comigo, com bebê, falando que a música era chata, era chiclete. Que isso? Quanta falsidade. Nada disso, gente. Eu quis dizer o quê? Eu quis dizer que a música é tão boa que a gente não esquece. Olha, olha. Lacraia, eu adoro chiclete. Eu adoro fazer bola. Inclusive, eu tenho até uma notícia pra dar pra vocês. Que pra essa minha canção nova aí, eu vou precisar de uma nova musa inspiradora. Alguém desse programa, entendeu? Que vai ser assim, quem vai me inspirar pra essa minha nova canção. Ai, Lacraia! Você sabe que eu nunca, nunca, never, eu duvidei do seu potencial. Ou seja, é óbvio que a musa de Lacraia vai ser eu. Amor, você não pode. Você já é a musa dos Smurfs. Não tem problema. Lacraia! Hum? Aqui, amor. Alô, depois a gente toma um litrão, um acraco, um dia só nós dois pra comemorar. Alô? Fala um negócio pra tu. Fala, tu. Tu tá com essa coxa que tá delícia. Impressão, hein, interessão? Gente, botou um colar na cabeça, na peruca e tá se achando. É, Lacraia, fica ligado, porque uns e outros aqui vivem dizendo que você não presta, que é um encostado. Pronto, falei. Não, eu falava pra ele melhorar, entendeu? Pra ele evoluir, é sério, pro bem dele. Lacraia era um cara tosco, cara. Ficava pegando assim todo mundo, pegava qualquer coisa. Ele pegou Jéssica. Gente, eu nem me abalo. Olha aqui, Lacraia, fala pra ele. Quem é sua musa? Diz aí, diz, 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 diz. Infelizmente, eu não posso falar, jesquete, pois dá azar. Mas você me deu sorte. Você vai ser meu musa inspirador. Eu vou criar um figurino todo cheio de luz pra você. Topa? É o topo, viado. Já tô te vendo na capa das revistas. Lacraia, veste a bicha que o meu, by Ferdinando. Beijos e luz. Agora devolve, fica na escuridão. Ferdinando sabe. Aqui é... Você está hospedado onde? Então, dona Ju, assim, tecnicamente mesmo, eu tô na merda. Como é que é? É, eu gastei tudo. Eu, tipo, tô duro mesmo. Tô... Na verdade, eu não tenho nem onde ficar, entendeu? Então, eu ia perguntar assim se eu não podia cair aqui, tipo, ficar aqui na sua casa, pelo menos até eu ganhar um dinheiro aí fazendo sucesso com essa minha música nova. Ah, não, sim, mas é... Não, não tem nenhum problema por mim, mas a casa tá cheia. Não, cara, dorme comigo. Não tem problema. Você tá louca? Esqueceu? Eu que durmo com você. Como é que eu vou esquecer, mãe? Ronca a noite inteira no movimento. É, ronco, né? Você vai ver o dinheiro que eu não vou te dar. Não quero interromper de forma alguma aí o carinho de vocês. Eu até tinha pensado em cair aqui no sofá, mas eu já vi que a criança tá interditada, né? Pois é. Só se você ficar no banheiro, né? Opa, banheiro, pra mim tá bom. Tá bom. Eu entopo? Eu falei de brincadeira, ela cai, mas se você aceita... Dona Jo, vai um dia, rapaz, comigo não tem tempo ruim, não. Eu sou magrinho. Eu no banheiro, eu fico ali em pézinho, acordo, já pô, já tá... Não, a gente faz uma caminha pra você. A senhora é um amor de sogra, eu vou te falar. A gente dá um jeitinho, tá? É, o que que é isso? Faz um capofinho. Oi, Jess Lovers. Uma super novidade pra vocês. Adivinha quem vai virar a musa do Pagode Nacional? Quem, 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 quem? Eu, euzinha! Eu não posso contar ainda o nome do cantor que vai cantar a música Jessica, mas eu posso garantir pra vocês que é um nome de peso. Fiquem ligados que vai ser rapidamente anunciado por mim mesma e vocês vão amar. Obrigada a todos os meus seguidores que curtem por mim, que torcem por mim.